Música Instalada na praça do ET no centro da cidade, a nona edição da ECOE reuniu exemplos de proteção à natureza. Empresas de Varginha mostraram que proteger é bem mais fácil do que se imagina. Esta aqui recicla equipamentos eletrônicos. Normalmente iriam para o lixo, mas a partir de uma boa ideia, hoje o lixo é reaproveitado de forma inteligente. A ideia surgiu através de uma iniciação científica que eu tinha na faculdade e eu fui elaborando mais o projeto ao longo da minha carreira. Eu sou engenheiro de telecomunicações e minhas viagens aí eu fui trabalhando mais nesse processo. Ao retornar ao Brasil, eu procurei empresas que já realizavam esse tipo de trabalho, busquei informação e aí no final a gente surgiu com a empresa, Eco Brasil de reciclagem de eletrônicos e estamos aí realizando um trabalho de descontaminação, de destinação correta a esses materiais que causam um problema sério ao meio ambiente. Cerca de 95% do material consegue ser reaproveitado. O que não é reaproveitado, nós damos o destino para aterro sanitário classe 1 ou aterro sanitário comum que recolhe o tipo de material. Para a coordenação da Mostra Ecológica, pensar em proteção ao meio ambiente significa salvar nosso planeta da destruição. Nessa nona ecoe, ela está, percebe-se que é uma consciência muito maior, que as empresas não vieram vender os seus produtos, mas mostrar realmente como que eles estão lidando com o meio ambiente. Hoje nós temos uma empresa que está trazendo lixo eletrônico, está recolhendo lixo eletrônico, então quem tiver lixo eletrônico em casa, traga para cá. Estamos recolhendo pilha, óleo de cozinha, porque é de uma maneira que a Ecoe está contribuindo para melhorar o meio ambiente. Este aluno gostou do que viu na Mostra Ecológica, ganhou uma muda de árvore e já sabia o destino correto dela. Vou plantar ela. Casa mesmo? É. O poder público é importante parceiro na ação de preservação à natureza. Varginha deixa claro que proteger nossas águas e matas significa proteção à vida do homem. Essa discussão, e até em alto nível, é importante para a nossa cidade, para a nossa comunidade, porque ali você vai debater o que realmente tem mais efeito para a nossa natureza, em prol do meio ambiente. Varginha tem saído na frente, mas não podemos nos esquecer que temos nossos parceiros aqui vizinhos também. Isso é importante, que a gente tenha essa liderança para que toda a comunidade regional ganhe. O importante é a conscientização. Quando a gente começa essa conscientização com as crianças, esse trabalho costuma ser mais duradouro. Obrigado. 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 Obrigado.